E essa vai pra meu parceiro, Adelmo Gonzaga O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava, eu nem te queria De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando A verdade eu já não me controlava mais, tarde demais O que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus, vou me entregar a você Sei que hoje eu sou, completamente seu Seu amor é meu, o meu amor é seu Sei que hoje eu sou, completamente seu Seu amor é meu, o meu amor é seu O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava, eu nem te queria De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando A verdade eu já não me controlava mais, tarde demais O que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus, agradeço a Deus, vou me entregar a você Sei que hoje eu sou, completamente seu Seu amor é meu, o meu amor é seu Sei que hoje eu sou, completamente seu Seu amor é meu, meu amor é seu Música Ela chegou nos meus sonhos Disse que ia me amar Mas a distância era grande Eu não sei se eu vou aguentar Quando ela liga pra mim Espero que ela vai me falar Eu te amo amor, eu te amo amor Eu sei que você vai me amar Eu te amo amor, eu te amo amor Eu sei que você vai me amar Mais uma canção do nosso trabalho E a Gal Costa ao vivo E sofrência É pra tomar cerveja gelada Ela chegou nos meus sonhos Disse que ia me amar Mas a distância era grande Eu não sei se eu vou aguentar Quando ela liga pra mim Espero que ela vai me falar Eu te amo amor, eu te amo amor Eu sei que você vai me amar Eu te amo amor, eu te amo amor Eu sei que você vai me amar Eu te amo amor, eu te amo amor Eu te amo amor, eu te amo amor Eu sei que você vai me amar Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Você é a cor da bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou voltar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe o que você tem Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou comprar Ei, só freça boa, viu? É gaga, o costa ao vivo, hein? O meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que o quarto de casal Se estou morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa É só E aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você subir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez De volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você subir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez De volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas E só Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você subir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto no tempo só mais uma vez Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você subir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto a nascer em 93 Mais uma pra galera curtir Alô galera do supermercado da Senhora Aparecida Alô José Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo É dreadom O meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me acorda assustada Eu sou seu herói matador de barata Mas de vez em quando a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café goaçando Duas cópias da gente Morrendo no pintal Altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velho, bem galho e você Até o final Eu e você Cama papai Alô meu patrão Hélio Batista Moral É Gagalcoça ao vivo Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo é dreadom O meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me acorda assustada Eu sou seu herói matador de barata E de vez em quando a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café goaçando Duas cópias da gente Morrendo no que tal E altos e baixos de todo casal Quero nós dois Vem juntinho Até ficar bem Velho, bem galho e crochê Até o final Eu e você E altos e baixos de todo casal 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 Alô meu patrão Helio, é sucesso a gente toca viu É gaga o costa ao vivo hein Ê paixão Eu tô perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as reidas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vindo e tudo um pouco mais E fui pra guerra o coração em paz Briguei com o povo e chamei o perigo E vacilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu tô perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as reidas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vindo e tudo um pouco mais E fui pra guerra o coração em paz Procurei com o povo e chamei o perigo E vacilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Ela puxou ia me enganar Carinha de santa arrecatada do lar Mas se deu mal comigo não rolou A escola que ela veio Eu fui professor Se tudo é dinheiro vá trabalhar Eu não sou seu pai Não vou te bancar Amanheceu Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecatada do lar Mas se deu mal comigo não rolou Mas se deu mal comigo não rolou A escola que ela veio Eu fui professor Se tudo é dinheiro vá trabalhar Eu não sou seu pai Não vou te bancar Amanheceu Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade eu ligo pra ti 9, 8, 4, 9, 37, 73 E a Galcosta ao vivo 5 dias, 1 hora, 10 minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado do 15 e a gente zoando Até vendo o volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O ar-condicionado do 15 e a gente zoando Até vendo o volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano O ar-condicionado do 15 e o dia sem você parece um ano 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado do 15 e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado do 15 e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano A TV no volume mais alto e a gente se amando Tô tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração não gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de vocês, se não tiver vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto, peça-se, boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, por comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, por comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto, peça-se, boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, por comunhão de bem Seu coração é seu e o seu é meu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, por comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Seu coração é meu e o meu é seu também Seu coração é meu e o meu é seu também Seu coração é meu e o meu é seu também Seu coração é meu e o meu é seu também Seu coração é meu e o meu é seu também Aqui estou no mesmo lugar de sempre Amando todas tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O taquiste buscar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Pra gente apaziguar Naquele mesmo mar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Aumentar o som Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O taquiste buscar O taquiste buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Aumentar o som Aumentar o som Aumentar o som Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Mas não sai Mas não sai da minha mente O teu cheiro O teu sorriso O teu sorriso O teus beijos E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O taquiste buscar O taquiste buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O taquiste buscar O taquiste buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Pra gente apaziguar Daquele mesmo mar Essa ofensa boa Essa ofensa boa Manda um abraço Manda um abraço A galera JL Estúdio E JL Produções Amor Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar o coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois estamos Acusados de adultério Se deixa esse cara E larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação A nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Alô Eu tô ligando Só pra te dizer E eu tô dando queixa De você Tô na delegacia E o polícia disse Que seu caso Não tem solução Roubar o coração É caso sério Sua sentência É viver Na mesma cela Que eu Já que nós dois Estamos acusados De adultério Se deixa esse cara E eu largo essa mulher E a gente vai viver E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação A nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Música 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 Beija minha boca Beija minha boca E eu me entrego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso novo Ela é casada Mas quer separar Então beijo seu marido E me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai E agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Então beijo seu marido Vim me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pegue suas coisas Pode vir pra cá Eu sou seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai E agora ela é minha Perdeu, pai 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 Música Perdão, mas eu vou embora Não dá mais, já acabou Oh, eu sei que chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo eu tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe um sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com o outro está meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Oh, oh, oh Eu vou embora amor Eu vou embora A bala já está lá fora O nosso amor já acabou Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe um sentimento Hoje já não existe um sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com o outro está meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A bala já está lá fora O nosso amor já acabou Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Música